A nível de CEDEAL está falado como a CEDEAL deve organizar uma formação semelhante para todos os deputados representantes dos partidos políticos na Assembleia Nacional Popular. Essa formação deve ser realizada na Guiné-Bissau, mas fora da capital. Para que os participantes possam ter uma participação efetiva, a CEDEAL deve organizar uma outra formação semelhante para o pessoal da presidência da República, bem como a nível do governo, visando sobretudo os conselheiros. A CEDEAL deve organizar uma formação semelhante para o pessoal militar e da segurança. A CEDEAL deve continuar envolver a sociedade civil, meios de comunicação social, as organizações de direitos humanos, as autoridades religiosas e tradicionais da Guiné-Bissau, na formação semelhante e mais avançada para mediação e diálogo. A CEDEAL deve ajudar a Guiné-Bissau a ultrapassar os mais difíceis entornos da criação de um departamento governamental a ser responsável pela gestão de eleições, tanto anualmente, por serviço, muitos como estando a violar a independência da CNR. E por último, para a CEDEAL, a CEDEAL deve organizar um ateliê de formação de formadores para que os próprios deputados possam partilhar esse tipo de conhecimento com os seus colegas da Assembleia Nacional do Clássico, que seria a CEDEAL, que não é bem fácil. E depois, a nível do parlamento guineense, está a falar, a ANP deve instruir no seu seio um grupo de trabalho de bons ofícios a ser composto por deputados de todos os partidos políticos com o objetivo... Portanto, partidos políticos com o assento parlamentar com o objetivo de introduzir a forma alternativa de resolver o litígio na Assembleia Nacional Popular. A criação do grupo de trabalho deve ser conduzido pelos próprios participantes na formação, incluindo os representantes de todos os partidos no âmbito desta... Portanto, esta sugerendo o seguinte... Quatro, dez dívidos de PSDC, três dívidos de MADEM, como eu não falava, dois de PRS, um de APU, um de União para a Mudança e um de PND. Os participantes do ateliê devem construir-se um grupo parlamentar interpartidário de prevenção, gestão e resolução de conflitos e promoção de diálogo. E a Assembleia deve incorporar métodos técnicos construtivos de medida e diálogo e as suas deliberações, a fim de reforçar a sua capacidade de chegar a decisões consensuais sobre questões importantes de ultrapassar a sua área em passe e de prosseguir com as reformas urgentes e necessárias para a paz e desenvolvimento sustentável. E, por último, a ANP deve promover uma campanha de sensibilização de atores políticos sobre a importância de métodos, de técnicas alternativas das resoluções de litícios, em particular de diálogo, negociação e mediação. Portanto, senhora segunda vice, que clona vai ter negócio e que composição de que grupo de trabalho pensa como deve constituir conforme o que está ali e, posteriormente, vai votar. Obrigada. 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 Obrigada, primeira secretária. Obrigada. 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 Eu acho que é isso. 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 Eu acho que é mais 36. Eu acho que é isso. 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 É isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. É isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. é isso. é isso. é isso. é isso. é isso. eu acho que é isso. 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 Boa tarde, boa tarde mesmo, boa tarde caros colegas, deputados da nação, não teremos uma mensagem que o nome se apresenta, que me pensa como uma turgida na bagosta, República de Guiné-Bissau, Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15, Secretariado Nacional. Assunto, mensagem de felicitação à Assembleia Nacional Popular. Por ocasião de encerramento de sessão ordinária do ato constitutivo da décima legislatura da Assembleia Nacional Popular, o Secretariado do Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15, venha através dessa missiva apresentar, em nome do Direção Superior do Partido, dos militantes, simpatizantes e amigos do Movimento dos 15, a V. Ex. Sr. Presidente da Assembleia Nacional Popular em dia do Cipriano Cassama e a todos os deputados da nação que tiveram honrosa presença e participar na plenária da ANP, às mais fraternais e calorosas felicitações e gratidão pela conclusão de mais uma missão que vos é incumbida em prol da paz, democracia e desenvolvimento da Guiné-Bissau e de consideração um momento conturbado que é vivido em todo o mundo da pandemia Covid-19. Dignismos, deputados da nação, o Secretariado Nacional de Maneiro de Equipe reconhece os momentos de desistos que o país atravessa e valoriza os trabalhos realizados durante toda a plenária. O fato constitui uma viragem na política nacional e um papel proponderante que o Conselho associe o espírito reconciliador e profundo sentido do Estado. Dignismos, deputados da nação, o Marém José XV analtece profundamente a liderança coletiva da Assembleia Nacional Popular, sem exceção, com o reconhecido mérito do seu Presidente pelo alto sentido patriótico, a implementação do consenso não só no mencículo, mas sim com outros órgãos de soberania, incentivando a entrega total dos deputados em busca exceção de vias, com vista à solução dos problemas que afligem o país, algum que ficou bem patente ao ano da aprovação do programa do Governo liderado pelo Primeiro-Ministro Engenheiro Luno Gomes Nabeano e nos debates que se seguiram, interpelando vários membros do Governo, manifestando grandes preocupações das populações face ao desenvolvimento do país. povo da Guiné. O movimento para a liderança democrática do Grupo Ruskin aproveita um momento em par para agradecer de forma muito particular a Sra. Sra. Presidente da República, do General Marociso Coimbalo, encorajando-o a prosseguir com a mesma determinação na condução do sentido europeu, colocando a Guiné-Missau nas endas das nações rumo ao progresso, desenvolvimento desejado e poder engajar na busca de soluções que visam consolidar a estabilidade política, tendo como instrumento importantíssimo o diálogo entre todos os guineenses. Digníssimo deputado da nação. Aos altos e luxos deputados e líderes bancários dos partidos que sustentam a vivência parlamentar e a atual maioria parlamentar, sem excluir de Moragun, a contribuição participativa de todos os membros, dos próprios partidos, da vitória da democracia popular. Bem-aja Guiné-Missau e um desejo de boas-feiras nos parlamentares a todos os digníssimos deputados da nação. Viva a democracia, bem-aja Guiné-Missau, bem-aja Guiné-Missau, bem-aja Guiné-Missau, bem-aja Guiné-Missau. Obrigado, obrigado. Bom, não não combina, se tem outros que têm alguma mensagem, não dá por verdade já não, antes de não combinar. Bota na mensagem. Não, não combina, não me sou convida, não dite de, de formador, para vir anotente de Debido Verão. Eu não… Se tem um curso lá, muito carries, não dite de de Village Hospital. Dio todos os partidos é Rio de Janeiro para transformação em nome dosja. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 não. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigada, ministro, deputado. Obrigada, presidente, deputada, a minha professora. Primeira secretária da IALA e segunda secretária, doutora Gabriela, com a vossa premissão. Na qualidade do representante e deputado, houve uma tarefa de entrevista à cerimônia e encerramento de capacitação de deputados. Pelo facto, não posso deixar de agradecer a todos pela organização e apoio pela parte do PNUD, do NOVIR, da própria Assembleia, da equipa de administração. Durante esses três dias de trabalho, num ambiente agradável entre formadores e formando, lembramos que aprendemos, trocamos experiências e adquirimos novos conhecimentos e nos facilitarão a ser multiplicadores desses ensinamentos, com o único propósito de melhorar o funcionamento da Assembleia Nacional Popular, que no futuro haja um debate profundo sobre a matéria. Agradecemos aos formandos, de forma maravilhoso, na transmissão dos conhecimentos. Por isso, endereço-lhes o nosso maior apreço, carinho e amizade. Bom final de semana. Obrigada a todos. Aplausos Obrigado, Salmano. Em nome de Foramaki, de Papiana, bom nome e tudo, nós falamos muito obrigado. Não saia na parte final do nosso trabalho, se não lembra, a nosso estudo, matéria que não conseguimos, não conseguimos, não conseguimos fazer grande trabalho. Matéria que não conseguimos fazer, não acabaram a ter, nós entrarmos até convenções, tudo provado. Foi um trabalho, foi um trabalho sério, foi contribuição de todos os deputados, para não sair trinta dias. Tinha um problema, até um problema que não foi. Naquela lá, vamos separar por meio, quem é o nosso trabalho, quem é o nosso dever, quem é o nosso direito, quem é o nosso direito de vacinar. Mas é um trabalho complementar, que não conseguimos fazer isso fora, não conseguimos fazer isso. Formação, capacitação de deputados. Nós, como falamos, pós-viver, que não conseguimos fazer 4 ou 4 anos, que não conseguimos fazer isso. E por isso, a formação e capacitação de organizações internas, de assembleias, de policiais, de todos os nossos direitos. Como é que não é preparado? Primeiro, não é para manter a punida. Não é agradecido para a formação que fazemos. Para não quadrar os deputados. Para poder gerir o Parlamento, mas não é como o povo é mesmo. Quando eu cheguei na minha casa, eu senti bem o trabalho que não fazemos. Então, olha, toda gente para para seguir o debate teórico. Essa é a televisão. Mas cada um deputado, o que é aqui para fazer? O que é muito importante? Aos, punudo, toma responsabilidade mais, de dar mais formação, mais capacitação, mais poder intervir, mais poder servir como a que não lida com o outro entre nós, como a que não lida com a nossa Constituição, com o nosso crescimento, com a nossa lei eleitoral, com as leis que estão a reivindicar o país. que é uma grande coisa, que é uma formação que não espera cada ano para continuar a formação. Para não criar mecanismos para não ter comissões especializadas, para não ter comissões especializadas, para não ter comissões especializadas, para ter outras comissões de deputados, outros parlamentares, para ter mais formação, capacitação de gerir a Assembleia. Aplausos. 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 que não ganha. Não se torna o computador. Não se torna para não preparar para os filhos. Não se torna para não preparar para os netos. Não se torna para não preparar o país. Só não se torna o contexto internacional para não responder. Como um país. Não se torna o Conuno, não tem discurso, representante do Conuno. Mas eu desculpava, eu não tinha que falar de capo de baixa. Se quer entrar lá, é como uma garra papiada em português. Mas não senti bem. Todo mundo senti bem. Com uma mudança de fato, gente não muda para positivo. Não continua assim. Que ele tinha verdade, não se torna com o outro. Só que o outro manda aquele verdade. Mas não vai para positivo. Ele é de nós tudo. Ele é de nós tudo. Ele é de nós como família, irmãos e cunhados. Mas não tem o compromisso de outros dentes que desejam vida para ele ser inteira hoje. Não tem contra aquele compromisso. Não tem o compromisso para os filhos, nós jovens, e nós também Gatou de ser filhos para o povo que desejam vida para ele ser inteira hoje. Então é o que a comunicação, não tem conta. Não tem o compromisso que você pode estar lá. Ele é de nós para presentar pessoas para outros dentes. Ele é de nós. 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 para fazer outras línguas. O que é que eu não faço? Pegar junto com o governo para fazer esse trabalho. E dar o trabalho de cada deputado de comissões especializadas para ir trabalhar junto com as áreas para ir organizar e informar a Assembleia. Eu não tenho que lutar para não poder ter meio para não comissões especializadas para ir trabalhar. E o problema de deputados? É verdade. Eu falo de deputados para ir trabalhar como é que vai. E a vontade de sustentação de fundos para deputados de trabalho. É verdade. Mas se não é comissão assim, se não vai, não vai, guerra para o governo, para diminuir o que é possível para deputados, contra o governo, contra o país, e dessa contração da vida, no circuito eleitoral. que é que é que nós devemos fazer para nós como deputados. Mas nós devemos dizer, direitos. Se você se tornau na televisão, na rádio, nós devemos dizer direitos. Nós devemos dizer que nós devemos entendendo. Assim que nós devemos dizer, nós devemos dizer, tudo isso, para dar apoio ao deputado no circuito eleitoral para que o problema tenha. Para apoiar deputado, para que o dia inteira, dentro das zonas, os problemas que se passam. ainda não é deputados, mas se nos deputados, os problemas de nós, eles, 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 eles filmam como deputados. Isso é o papel. Como nós dissemos, eu não dissemos do PUNUD, do PUNUD, no PUNUD, e outras organizações internacional, para apoiá-lo no meio de formação e capacitação e sensibilização e equipamento para deputados. Isso não é pedido no nome do presidente da Assembleia Nacional Popular para ir pensar nisso. Para ir a sua governação nem momento ali, no capo de TNS. Meio estudo para ir à disposição de deputados para ir controlar esse circuito. Esse nome se vai falar na quadra dessa formação. Não contém nossos atletas, não apenas esse tipo de formação. Deputados, não me se fala formadores com moderadores. Muito obrigado. Matei debate sobre parte de regimento de lei eleitoral. Direito e dever de deputados. Matei, o que não é nada de formação aonde? Em seguida. Não pensa como um alguém que pode dizer que o senhor é que tem o pôr de bolí. Para ser um bom deputado, você tem que conhecer matéria de regimento. Você tem que conhecer constituição. Você tem que conhecer lei de deputados. Você tem que conhecer lei eleitoral. então, quem lá começou aquela formação, não pensa como é. Não tem documentos que não dão. Sempre não bate a volta hoje, sempre não bate a consulta para não poder ir para frente. Para não trair nome de deputado de Genevieve Sal, Assembleia, Fiqueado, deputado, está a trabalhar, não me exige salário, mas a partir da sessão, toda a gente sabe como é deputado que eu trabalho. Não, eu me exige falar deputado como anúncio. Ora que nós vamos anúncio de nosso partido, anúncio de partido político lá. Ora que nós vim para o parlamento, nós vim defender o povo, nós vim defender o país, nós vim defender o soberano, nós vim defender essa bandeira. Então, nós temos mangas de trabalho para fazer. Nós temos mangas de trabalho para não fazer. E nós temos mangas de coisa para não trabalhar junto, para não ligar com outros junto, para não levar para a terra, para a gente falar, nunca esperava. É isso que me se pediu em nome do presidente da Assembleia, que ia deslocar para fora, e tem mangas de encontros comandar o cabine para vir à Assembleia. Não me se agradecer. Bancada parlamentar de PJC, Bancada parlamentar de Madem, Bancada parlamentar de PRS, Bancada parlamentar da APU. Não me se felicitar. PND, APU, tudo que eles entendem, sobretudo, trabalhadores, União para Mudanças, todos os trabalhadores da Assembleia, comunicação social, todos os que participaram para não poder se intervir. Não me se falem muito obrigado, muito obrigado para a maneira que a Pui não conseguiu trabalhar durante 30 dias ali no Parlamento. Obrigado, obrigado a todo mundo. subou na primitiva não será na sessão até... Bom, a gente que a gente não se esquece para falar com o mar. Tem novembro, mas novembro é calúnio, mas? É calúnio. Mas agora a gente tem um documento importante para não poder fazer sessão ou nada. não pode fazer. É como a gente não pode falar até novembro. Tem ainda. Bom, subou na primitiva, não tem? Não, não tem ainda, mas não é fácil o final. Cabeça verde, manca de esquecida. Tá bem, então, não se são e se é errado não pode falar até novembro. Até próximo. não tem... não tem... Amém. 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 Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Foi assim o fim da quarta sessão ordinária da Assembleia Nacional Popular, da décima legislatura. É bom realçar alguns aspectos após a aprovação do programa do Governo. Foi nessa sessão, desculpem lá um pouco, foi precisamente nesta quarta sessão ordinária da décima legislatura foi aprovado o programa do Governo. Alguns diplomas foram ratificados, sobretudo o diploma sobre a deslocação, concessão de vistos para os estudantes, em países membros da CPNP, um documento muito importante que foi ratificado durante esta quarta sessão ordinária da décima legislatura. Alguns diplomas relacionados também com a UEMUA foram ratificados durante esta sessão. Quatro, cinco comissões especializadas da Assembleia Nacional Popular apresentaram relatórios aqui na Assembleia Nacional Popular, nesta plenária. ... ... ... ... ... E que concluiu com uma resolução que também apresentou um reglamento de debate sobre a política política, mas que no fim a resolução foi chumbada. Muitos outros assuntos abordados nesta quarta sessão ordinária da 10ª Legislatura. Vamos assim, para o final, é um pequeno resumo desta quarta sessão ordinária da Assembleia Nacional. Há 102 deputados subidos durante 30 dias, foram 30 dias de reunião, muito debate mesmo. Os deputados trocaram palavras em momentos altos da sessão, até que parecia que os deputados iriam chegar a um ponto que não seria fácil de resolver. Mas graças a Deus, isso foi segurado pontualmente, até que a sessão chegou neste dia. Os deputados conseguiram, encerraram a sessão, quarta sessão da 10ª, termina assim, com aprovação do programa do governo, liderado por Bruno Gomes Nabiama. Mas entre outros relevantes, estou a ver o meu deputado, muito obrigado, meu irmão. Foi assim o resumo, minimamente, que temos, o mais relevante de tudo isso é a aprovação do programa do governo, liderado por Bruno Gomes Nabiama. Foi também debatido, houve um deputado de urgência, como dissemos, sobre o requerimento de algumas bancárias do MADEM G15, Partido da Renovação Social e PND. Várias outras moções foram aqui também aprovadas, uma outra moção tem a ver com a solidariedade com o embaixador da China, que termina a missão na Guiné-Bissão. Uma outra moção tem a ver também com o embaixador de Cuba e a chefe da missão cubana. Como sabemos, a Cuba tem aqui uma missão privada, uma missão médica, aqui na Escola Nacional de Saúde, também uma moção de agradecimento. Outras moções foram a moção de solidariedade e de condenamento sobre os atos que aconteceram, que abararam a Rádio Capital FM, uma destruição total da Rádio Capital. Os deputados solidarizaram o capital e condenaram os atos. Também uma outra moção que fala de condenamento, Adriano Vaticano, em relação ao ator guineense, Bruno Candé, que foi assassinado. Entretanto, minimamente por alto foi isso, é que os deputados realçaram nessa quarta sessão. Muito obrigado, tchau, tchau, tchau. Estamos a ouvir o chamamento, é momento da recessão, momento da recessão dos deputados. Obrigado, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.